Salve, salve, família! Quem tá falando sou eu mesmo, MCMM, passando aqui pra dar um recado pra rapaziada que gosta de curtir um funk pesado Nos lançamento brabo, o nome do aplicativo é Megafunk, certo? Saiu pra iPhone, pra Android, só correr lá e baixar o aplicativo, o nome do aplicativo é Megafunk Para os lançamento brabo, tem música geral lá, certo? Acessa lá, família, tamo junto Tem célula de mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá Tamo junto rapaziada, é nóis Tem Célula de mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Que célula abraçar, nunca o papai vai bagunçar Eu vou clicar e pá, 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 pá Que célula de mole pro pai Eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá Que célula abraçar